A polícia prendeu na noite dessa terça-feira dois homens com 5 quilos de cocaína em Humaitá, no sul do Amazonas. Éric Pedrosa, do Nascimento, e Tiago Lima da Silva estavam em um táxi e iam trazer a droga para Manaus para ser comercializada quando foram parados em uma blitz na BR-319. Os dois estão presos na delegacia interativa de Humaitá. Casos de coqueluxa em recém-nascidos cresceram no Amazonas e para tentar reverter esse aumento, o Ministério da Saúde começou a disponibilizar essa semana vacinas para grávidas que vão proteger o bebê contra a doença. Natália está grávida de oito meses e já prepara a roupinha do bebê. Ela é mãe de primeira viagem e por isso se manteve atenta às instruções do médico, principalmente às vacinas. Eu procuro seguir o que ele diz, todas as instruções, porque é minha primeira gravidez e eu não tenho muito conhecimento até sobre as vacinas, então eu tento seguir o que ele diz mesmo. Natália é uma das quase 3 milhões de gestantes brasileiras que devem tomar a vacina DTPA, disponibilizada agora nas unidades de saúde. A dose imuniza mãe e bebê contra dipteria, tétano e coqueluche. Essa vacina veio para prevenir a coqueluche em crianças menores, porque a vacina da coqueluche a criança só recebe a partir dos dois meses de idade e termina o esquema com seis meses de idade. Então, antes desse período, ela estaria exposta ao vírus da coqueluche, que está aí, está aparecendo novos casos. As vacinas já foram distribuídas na capital e no interior. A medida é para tentar diminuir o crescente número de casos de coqueluche em recém-nascidos no Amazonas. Isso é determinado principalmente pela não passagem de anticorpos da mãe para a criança para proteger durante esse período pré-vacinal. No Brasil, 87% dos casos de coqueluche se concentram em crianças menores de seis meses. Isso vai desenvolver anticorpos na mãe que vai passar para a criança para o recém-nascido e protegê-lo antes desse período do processo vacinal da criança normal. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Gestantes a partir de 27 semanas até 20 dias antes do parto podem se vacinar. É preciso levar cartão de vacinação e documento de identidade com foto. E começou na última segunda-feira o tradicional novenário de Nossa Senhora das Graças. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Maritana Santos, que está na paróquia aqui na Zona Centro-Sul e traz detalhes sobre a programação. Olá, boa tarde, Amaral. É isso mesmo. Olha, a procissão vai ser no dia 27, que é o dia de comemoração à Nossa Senhora das Graças. No ano passado, duas mil pessoas participaram. Mas como você disse, Amaral, a programação já começou ontem com a primeira novena. Daqui a pouco, às 19 horas, vai acontecer a segunda missa aqui na igreja e as pessoas já estão chegando. Eu vou conversar com o padre Mauro Cleto, que é pároco aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças. Padre, como será essa programação, os horários? Todos os dias. Boa tarde, boa noite, né? Praticamente as pessoas estão ouvindo agora. Todos os dias, às 19 horas, nós temos a celebração da Eucaristia. E logo em seguida nós fazemos a novena. A novena é curta, é uma pequena novena e é praticamente todos os dias a mesma coisa, a mesma oração, com as orações de pedido, que nós fazemos e as pessoas fazem, os devotos vêm pedindo que a Mãe das Graças conceda exatamente graças a esses indivíduos. Então tem toda essa semana e mais a próxima semana de novenário. Começamos ontem, vai até na quarta-feira. E depois a grande festa, que é o dia 27, quando a gente fecha com chave de ouro todo esse festejo, esse cansaço, né? Desses dias de trabalho que nós estamos tendo aqui. Padre, então faz um convite para quem quiser participar. Então venham todas as noites aqui, podem virem, saiam de casa, venham rezar conosco, com chuva, com sol, a igreja está fresquinha já. Venham participar da festa das graças. A mãe tem sempre a casa com as portas abertas. A casa da mãe está sempre de portas abertas, esperando qualquer filho que queira vir participar. A casa está aberta, a mãe está esperando, eu estou esperando. Basta você sair do comodismo e vir participar conosco, rezar conosco. Todos são convidados. Obrigada, padre, pela participação. Então a expectativa, Amaral, é receber na procissão mais de duas mil pessoas. E nas novenas, todos os dias, cerca de 300 pessoas devem participar. No clima de fé, eu volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco, servidores da SUFRAMA se reúnem na Assembleia Legislativa para discutir exigências da categoria. E mais o Natal reciclado dos objetos de decoração feitos com garrafa PET, uma opção sustentável e muito barata.